o salve família firmeza mas visão visão hoje de gta e hoje trago no gta top para você definir aqui só o canal do gta top em aqui é só gta top trago gta são chaves para você não tem só nas motos minha ornetão moleque do dia por notão hora não é tão chave né chave sem traseira né top tem sabrosinha 160 aqui a modificada tem várias moto modificada mano tem várias moto nenhum tem só tem moto top em e o canal do criador do gta e criou que modificou gta né vou deixar o canal do vídeo tá conhece escreve aí comenta vim pelo william game vai ajudar mais demais em o gta aqui é like né pesando 190 nb família para gpu mali gpu adrenalin top demais atenção com um rolezinho de bróis na quebrada né vamos dar um realizado de bróis aqui ó para o pedido você aqui for novo no canal se inscreva já tinha o sininho você está perdendo os próximos vídeos você tá no canal mais diferenciado do youtube william game e vamos botar a meta aqui de 350 like nesse vídeo não consegue também tem de like nesse vídeo hein tem até uma ciclovia aqui né velho você andar de bike né para andar no meio da rua chave demais o gta em os gráficos é tudo modificado chave demais se você não sabe baixar o gta pelo meu link na descrição do vídeo tem um vídeo aí e como você baixar gta você clica no vídeo e coloca no finalzinho do vídeo mano você vai aprender a baixar pelo meu link é muito simples em enrola o cabo em no finalzinho do vídeo aqui tem um tutorial de como vocês baixam gta né como vocês instala o gta no final do vídeo em assistir o vídeo até o final em seu louco rolezão chave de bróis em só que as motos mano pelo vídeo aqui ela não toca um rompo né ao grauzão de bróis também não tá muito boa para dar grau né vamos trocar de moto aqui e os gráficos do jogo né tá top zero moleque uma coisa que eu vi aqui o o tráfego tá desativado mas dá para você ativar o tráfego em baixo em um selecionar outra moto aqui e a bf-400 família é o net né as bike tá original o xr-300 top tá original aqui a moto do polícia original essa aqui ó a cb-1000 muito top e essa aqui é a titã da fãzinha né a fã 160 e essa aqui é a bróia para mim eu não vou pegar aqui o net velho o netão vamos pegar o netão moleque do o netão branco chave ano tudo na quebrada com o netão né e toma grauzão em eu vou para caber batendo o netão chave o netão top você tá doido enrola o cabo do o netão hein e aquele motovlog raiz no gta e ao grauzão chave de ornete família e você tá doido tá top a ornete hein no caso aqui o canal mano só trago o gta top para vocês hein só gente a pesada hein e ao grauzão cornetão aqui ó e do jeito que vocês gostem só grau pesado vamos pegar outra moto diferente aqui para vocês peguei um cb-1000 chave família você tá doido cb-1000 chavosa hein se você gosta de gta motovlog né modificado mano baixa aí que esse gta é top hein esse jeito e aqui eu recomendo para vocês vão pegar o beco aqui ó e aqui a rua do beco em roda o cabo vamos tentar mandar uma rl aqui com cb-1000 e o qrl chavoso moleque você tá doido só da cama de moto logo assim cara não consigo pegar o rl né então o jeito é todo modificado né chave demais hein moleque aí mantendo gta passa no canal dele lá hein e tem mais parte do mapa modificada né porque eu tô dando rolê aqui só na casa só por perto mesmo não tô dando rolê nos outros mapas né é tudo modificado muito não pergunta como é que bota o gta bota o modo de quero gta mano todo jeito de água grava aqui para o canal tem modo de cléu hein já vem com modo de cléu completo então baixa aí o gta vem com modo de cléu top demais hein não precisa de modo de cléu como é que a filha como é que bota o modo de cléu ensinar para vocês agora mano desse da moto aqui né e aqui você vai fazer o que o que é que a câmera câmera moto joga família você pega o dedo aqui ó dessa bolotinha tá vendo pega lá no embu das armas tô com a espada na mão você pega a espada né e faz assim ó ativar a câmera moto logo né e o modo de cléu já tá vendo no motovlog light você passa o dedo no motovlog light até a opção aqui de correr família ativou o modo de cléu tá vendo aí aí você vem aqui pan todos os códigos coloca a arma né e aqui time trevo né para mudar o tempo família atenção eu vou colocar de dia mas ficou de dia em chave mais então vou fazer o seguinte vou fazer uma visão por aqui se você gostou né carimba o dedo no like aí se for novo no canal já sabe né se inscreva e ativa o sininho você não tá perdendo os próximos vídeos GTA um pesado para vocês espero que você goste de coração e deixa o like zão para ver se você tá ajudando nós aí e se você for novo no canal faz melhor mano se inscreva aí beleza e ativa o Sininho que você não vai se arrepender só o vídeo uma pesada para vocês o pertenção agora família agora como é que você se instala o GTA em para quem não sabe baixar o GTA vou deixar o link de um vídeo aí que eu ensino né que baixa pelo meu limpo você coloca você assistir o vídeo na descrição você coloca no finalzinho sem aprender baixar pelo link mano sem erro primeiro né baixou o GTA né vai tá pelo Mega né Mega vai vir aqui ó na pastinha Mega download presta atenção cara essa parte aqui é muito importante cara muito me ensina o dia me ensina que mais GTA mano como é que eu vou ensinar você baixar GTA se eu ensino certinho no vídeo você não entende cara se você não sabe baixar pelo meu pelo meu canal que o GTA vai no YouTube perfeito como é que vai ser GTA base se vai você vai vai ser o mesmo vídeo do meu né vai ser igual meu tutorial mano então presta atenção cara primeiro você baixou o GTA né vai vir essa partinha aqui ó GTA Sun Light e APK né aqui o APK vocês vão clicar no APK vão vir em abrir e vai vir instalar vou até falar mais devagar com você né com delicadeza vai esperar instalar um pouquinho aqui aqui vai demorar um pouquinho né nem vou dar corte no vídeo vamos esperar junto com vocês deixa o like no vídeo viu que me ajuda bastante se você for novo no canal e se inscreva e ativa o sininho mas tá perdendo os próximos vídeos pronto instalou o William instalou o eu vou abrir o GTA não não vai abrir não dá um clonkui vem concluído pronto vem concluído agora a parte que muito não entende tá vendo essa partinha branca aqui ó GTA Motovlog Light Mali aqui é para mim a GPU GPU do meu celular é Mali se a GPU do seu celular for Mali você baixa para Mali se for Adreno você baixa para Adreno beleza William como é que eu saber a GPU do meu celular você vai na descrição do vídeo e tem um aplicativo GPU Z baixe ele entre você vai ver a GPU do seu celular você não clica aqui no GTA Motovlog Light Mali mas só dá um clique nele família deu um clique nele vai vir extrair aqui ó e tá extraindo isso aqui demora de um minuto e meio até 30 segundos né então que ele extrair aqui eu volto no vídeo vai ficar muito grande hein pronto a família extraiu você vai ver que também essa partinha aqui em cima com ponto Rockstar GTA San você não vai fazer nada nela vai só clicar nela e para você segurar dá um clique nela e segura viu pronto vai aparecer essa opção aqui né você já vim copiar em cima dessa tesourinha tá vendo copiar clicou em copiar tá vendo certinho aqui com dois pontinhos você já ficaram certinho dois pontinhos vai clicar de novo nela e vai vir na pasta Android em família preste atenção na pasta Android clicou na pasta Android vai vir na pasta data você vai clicar na na pasta data vai vir ou bebê nem me vai vir a pasta data mídia e o bebê né você não clicar na pasta data clicou na pasta data você viu que abriu muita coisa aqui você vai fazer o que vai ficar nessa pastinha verde aqui ó pã clicou né para quem não sabe baixar mano recomendo baixar esse gerente todo arquivo que eu vou ver na descrição do vídeo tem um link dele e não sei apagar o GTA tá vendo você vê aqui na parte da Mega instalou tudo né moveu vai vir aqui ó e vai excluir mas vai pagar só o GTA da pasta Mega você baixou em não é o GTA lá na configuração do celular não pode excluir aqui tudo então vou abrir o GTA lá para vocês dar atenção como é família aqui entra no GTA porque é muito tá criando conta no jeito que a gente tá conseguindo que cabeça sua não cria a conta no jeito é para você entrar cara aqui foi a parte que muito tá criando conta cara não cria a conta aí muito fica o William me ensina mas a gente a pelo amor de Deus cara eu ensino mas a gente a no vídeo aqui bem simples né que baixa você não parece o cara não assiste o vídeo e ou não consegue baixar que eu ensino vou ensinar mais o que família não é com esse não negócio desse aqui no WhatsApp no Instagram impossível cara ensinar eu baixar um GTA no Instagram no WhatsApp se não viu você não tá entendendo mas não WhatsApp no Instagram impossível cara impossível você vem aqui não bebê tá aqui e aí vem aqui resumo se você vir aqui resumo o jogo vai sair na hora não vem resumo você vem aqui ó start game vem Lord game e vem bem nx então mano esse é o videozão né como baixar o GTA velho é muito simples baixo GTA e ligação do vídeo assim o tutorial você vai aprender baixar é muito simples hein por acaso você baixou o GTA para baixar o certinho a gente aqui não pegou cara não ia ter a certinho né como eu ensinei no vídeo e não pegou baixou para GPU certinho porque esse GTA não pega no seu celular às vezes acontece mano a gente pegou mais complicadinha baixar GTA mano que é chato é em GPU Adreno você baixar o GTA certinho e não pega né mas se acontecer isso no seu GPU Adreno você baixou o GTA que funciona então esse foi o videozão deixa o likezão se for novo no canal e se inscreve beleza falou valeu fui